Oração da manhã e para todo dia 5 de julho de 2023 Oração de São Jorge para abrir seus caminhos e fechar seu corpo, amém Bom dia irmãs e irmãos, iniciamos mais uma quarta-feira com graça, esperança e harmonia Sempre com nossas mentes e corações vibrando em sintonia de amor, tenha um dia de bênçãos e felicidade Que possamos utilizar o dia de hoje para aperfeiçoarmos nossas qualidades e corrigir nossas falhas Nossa frase do dia é, o perdão é um catalisador que cria a ambiência necessária para uma nova partida Para um reinício, de Martin Luther King, o Senhor sempre perdoa nossos pecados Devemos nos arrepender, orar para que ele nos dê forças e seguir em frente Sempre conscientes que o Senhor está ao nosso lado e cooperando conosco Deus quer e acredita em nosso crescimento e de nossos afetos Oremos agora por proteção e prosperidade, amém Amém Escreva seu nome e de seus entes queridos nos comentários para São Jorge Guerreiro fechar seus corpos e abrir seus caminhos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Senhor Deus de bondade, nesta quarta-feira, venho diante de Ti, para agradecer todo o bem que realizas na minha vida Muito obrigado pelo ar que respiro, pelo alimento à minha mesa, pelas pessoas que amo Quero agradecer também pela graça do trabalho Eu bem sei Senhor, que trabalhar é colaborar com o Teu plano de amor e serviço a toda a criação É também a forma que tenho para garantir o pão de cada dia para mim e minha família Eu te peço que olhes com carinho para todos os desempregados e desempregadas Que eles com a Tua graça e a nossa colaboração encontrem um trabalho digno e suficiente para suprir suas necessidades Abençoa os aposentados e aposentadas por todo o trabalho bonito que realizaram Por intercessão de São José Operário, proteja a todos os trabalhadores e trabalhadoras Tudo isso eu te peço por Jesus Cristo, Teu Filho e nosso irmão Na força e na unidade do Espírito Santo Assim seja, amém Oração de São Jorge Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge Para que meus inimigos, tendo pés não me alcance Tendo mãos não me peguem Tendo olhos não me vejam E nem em pensamentos eles possam me fazer mal Armas de fogo o meu corpo não alcançarão Facas e lances se quebrem sem o meu corpo tocar Codas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar Jesus Cristo, me proteja e me defenda com o poder de Sua Santa e Divina Graça Virgem de Nazaré Me cubra com o Seu Manto Sagrado e Divino Protegendo-me em todas as minhas dores e aflições E Deus, com Sua Divina Misericórdia e Grande Poder Seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos Glorioso São Jorge Em nome de Deus Estenda-me o Seu escudo e as Suas poderosas armas Defendendo-me com a Sua força e com a Sua grandeza E que debaixo das patas de Seu fiel ginete Meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós Assim seja, com o poder de Deus, de Jesus e da falange do Divino Espírito Santo São Jorge, rogai por nós, amém Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Mantra de quarta-feira Eu sou grata por tudo o que tenho e por tudo o que está por vir Que me fará cada vez mais próspera, assim seja Mantra do mês de julho O mês de julho me faz plena de saúde, oportunidades e vitórias Em todos os aspectos de minha vida e da vida de meus afetos Assim é, e assim será Mantra de 2023 O universo conspira em meu favor E meus caminhos serão maravilhosos em 2023 E para sempre Assim seja, amém Agora a sua vida está protegida, amparada, fortalecida e próspera, em nome de Deus Reze conosco, diariamente, para assim permanecer Sinta-se bem, sinta-se, perfeitamente bem, assim seja, amém Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas E receba as bênçãos de proteção, prosperidade, saúde e graças de Deus Pai, Todo-Poderoso Nós oramos por você Permaneça conosco em oração, deixando seu like, se inscrevendo em nosso canal E compartilhando esse vídeo Que o Senhor te abençoe agora e para sempre Amém